Opa, aí galera, beleza? Galera, seguinte, tem uma novidade muito interessante que eu acho que vamos ter que ficar atentos. A partir desse mês em diante, até, salvo engano, outubro, nós vamos ter as eleições 24, as eleições municipais que estarão atendendo as prefeituras da cidade de São Paulo, mas também todo o país, certo? Pois bem, eu fiz uma vez, salvo engano, foi no período 2018, 2020, com uma candidata, que foi uma entrevista muito bacana, na qual a gente pôde expor um pouco dos princípios dela, um pouco do que ela quer trazer, e meu canal está aberto, repito, eu estou abrindo espaço para todos os candidatos, e eu repito, todos os candidatos, não é importante ser esquerda e direita, que queiram trazer propostas voltadas à questão cultural. Ou seja, que queiram defender coisas voltadas à cultura, seja em inclusão social, seja em questão educacional, seja em questão da saúde, que isso é importante, na qual eu defendo. Eu vou fazer um convite aí para alguns, eu vou conversar com as pessoas, vou mandar o meu convite, para poder, nós estamos fechando aí um espaço para poder divulgar o trabalho dessas pessoas, seja no ramo de saúde, seja no ramo político, seja no ramo cultural, no ramo da segurança, no ramo da saúde, que são coisas importantes, que são pautas primordiais. E aí eu vou falar, Eduardo, você é um canal de conteúdo rique, nerd, não é um canal de política. Gente, eu sinto muito dizer, mas política engloba tudo, até dentro do nosso meio. Sabe por quê? Nós estamos agora nos antenando cada vez mais. E às vezes, aparece no meu canal, alguns vídeos, eu debatendo leis, debatendo questões legais que andam acontecendo no mundo afora, inclusive, eu vou fazer um vídeo falando sobre o que aconteceu nos Estados Unidos, um assunto muito importante que eu preciso depois de debater com vocês, eu não fiz ainda, mas eu acho importante deixar claro que eu faço questão de debater leis, criar discussões, debates sobre a questão de regulamentações da inteligência artificial, regulamentações da mídia, da censura, que são assuntos que são perigosos, que afetam a gente, me afetam, porque, querendo ou não, eu estou sendo obrigado a ter que me conter por certas palavras, certas questões que eu não posso nem falar, nem mostrar, ou debater, porque se eu trazer isso, eu posso ser censurado, eu posso ser banido no YouTube. Então, eu estou deixando aqui claro o meu posicionamento com relação a essa questão política. Porque, querendo ou não, nós temos que deixar aberto para que as pessoas pudessem expor suas ideias. Então, eu achei interessante uma forma cidadã de nós, de exercer minha cidadania, independente, eu já tenho mais ou menos o que eu tenho na cabeça, quem eu vou escolher, mas assim, gente, é muito precipitado. A gente tem que ver as ideias de todo mundo, eu quero ver a opinião de todo mundo, ver as ideias de todo mundo, relacionadas a esse setor cultural, ao setor que nós apoiamos, devemos apoiar sempre. E, querendo ou não, a gente tem que ter influência política. Nós temos que ter também a nossa ajuda política. E é assim que funciona. Hoje em dia, você tem que ser político com tudo. Se você não for político, você não vai conseguir resolver as coisas. Não pode só ir na força da força ou da forma desinteligente. Não, temos que ser sábios com isso. Por isso que eu faço questão de deixar esta abertura para os candidatos do ramo político que quiserem entrar, que quiserem ter alguma ideia, quiserem trazer alguma proposta, estão super bem-vindos para poder a gente estar falando sobre conteúdos que vocês quiserem. Que vocês trouxerem referentes às pautas que eu vou estar trazendo sempre. A questão da saúde, a questão cultural e também a questão educacional, a questão da educação. São pautas que eu defendo bem em mente. Então, eu vou fazer questão de debater e ouvir o que você tem a dizer. Perguntar e fazer debates. Tá bom? Então, é isso aí. Forte abraço e até a próxima. Tchau.